Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, olha, você vê isso? Mais um vlog no carro mano E hoje nós vamos ter dois assuntos bem breves, não sei se no meio do caminho aqui eu vou lembrar de mais alguma coisa pra falar Mas o primeiro assunto é como que eu joguei State of Decay 2 antes da hora do lançamento Como é que vai ficar nossas lives de State of Decay, né? Na vídeo, eu lembrei de outro assunto agora, como é que vai ficar nossas lives de State of Decay E como é que vai ficar as lives dessa semana, pra ter alteraçõesinhas, porque eu não vou estar aqui Bom, então vamos que vamos para os assuntos desse vlog State of Decay foi lançado ontem, precisamente a meia noite E eu joguei 10 horas da noite, na verdade dava até pra ter jogado antes, só que não tinha baixado Mas eu poderia ter feito a live mais cedo, só que ainda não tinha terminado de baixar E eu queria fazer a live do State of Decay Mas como que eu consegui baixar antes de todo mundo E como que eu consegui jogar antes de todo mundo, State of Decay Sem ter aquelas senhas que a Microsoft deu, a liberação antecipada e coisa e tal Eu já tô jogando online já, ontem eu joguei só offline, tô jogando online já Bom, pô, mó da hora, cara Muito maneiro o jogo, eu descobri umas paradinhas lá E depois eu vou fazer um vídeo, tipo assim, começando do zero, né? E mostrando pra vocês um... Fazendo as primeiras missões pra... Mostrar pra vocês como é que são as primeiras missões, né? Porque eu me enrolei um pouquinho De repente pode ter algumas pessoas que se enrolaram um pouquinho também E aí vai ajudar as pessoas a fazer Bom, então o que que acontece, galera? Acontece que ontem era amanhã na Nova Zelândia Entendeu? Ontem era amanhã na Nova Zelândia, no Japão, esses lugares assim Mas o que eu botei foi na Nova Zelândia Então eu cheguei em casa Eu coloquei o meu console com a região da Nova Zelândia Baixei o State of Decay É claro, eu assinei a Game Pass por 30 dias Normal no Brasil, coisa e tal, com a minha conta Aí, na verdade eu não precisava mexer na conta nisso, né? Eu fui lá e baixei e comprei a Game Pass Aí Que daria direito ao State of Decay Só que o State of Decay só ia estar disponível pra baixar A partir da meia-noite pra jogar Aí o que que eu fiz? Eu botei com a região da Nova Zelândia E aí eu comecei a baixar Aí baixei Depois que terminou de baixar Eu botei no Brasil de novo Fui jogar e tava dando aqui Erro na rede, coisa e tal Eu falei Hum Vou botar na Nova Zelândia de novo Botei E foi, mano Aí Jogando na região da Nova Zelândia Lá já teria o fuso horário diferente E eu já tava jogando o jogo lá Com a região da Nova Zelândia E foi bem tranquilo Foi bem de boa Vou curtir a live Caixa, o áudio ontem Meu Deus Ficou muito ruim Ai meu Deus Ficou de áudio ruim Deixa eu explicar o que aconteceu Jovem O Xbox não faz live no YouTube Não tem como Ele não faz Deve ser alguma rixa que a Microsoft tem com a Google Ou alguma coisa Eu não sei O Xbox não faz live no YouTube Deixa eu dar uma brincada no café Devido a esse fator Eu queria trazer a live do State FDK Pro YouTube pra vocês Ai o que que eu tive que fazer Eu falei Cara, eu tenho que fazer alguma gambiarra master aqui Eu pensei Um amigo aí falou Um inscrito Me perdoe jovem Eu não lembro quem foi Não sei se foi o vírus Z Que falou Eu não lembro quem foi Que teria como eu fazer uma gambiarra master ali Pra eu conseguir Eu teria que pegar Abrir uma live na Twitch Pegar meu celular Com a live Assistir a live da Twitch E com o celular E com o celular Transmitir a live pro YouTube Ai vocês viram que eu fiz um teste Com o Star Wars Battlefront 2 Essa semana E funcionou Só que não tava com áudio Mano, não tem como botar áudio nessa parada Não tem Porque o O Olha só na cara Porque o O Android Ele não pega Os programas de captura de Android Ele não pega O áudio Interno do Do aplicativo Ele só pega o áudio do alto-falante Não tem como fazer isso Pegar o áudio interno do jogo Então Pra tentar melhorar o áudio Eu fiz Como se fosse um isolamento acústico Dentro de uma mochila Peguei um monte de espuma Caixa de ovo Forrei a mochila todinha Taquei o telefone Dentro da mochila Pra tentar ficar com aquele áudio Que vocês viram Porque o áudio realmente tava zoado E eu sei que tava zoado Se eu botar O áudio Pra Captar A minha voz Na hora que eu tiver jogando E a voz da televisão Vai dar delay Por causa da Do áudio Da transmissão Do YouTube Porque ele vai tá pegando A minha transmissão Da Twitch Com o áudio da Twitch E vai tá transmitindo Em cima da transmissão Do YouTube Que vai ficar uma cagada só Então eu tô analisando Como é que eu vou melhorar Esse áudio A única forma De eu fazer isso também Seria usando o computador Pra fazer isso Só que o programa Que eu usei Pra fazer a live O OBS Que é um programa Muito bom de live Ele não funcionou Ele não pega Ele só pega A janela de jogo Ele não pega A janela da Twitch Aí deu ruim Eu tô pensando Como que eu vou fazer ainda Eu tô tentando Descobrir a maneira Eu posso tentar usar Um outro programa Que eu tenho No computador Que faz live E esse aí Vai pegar o áudio Da Twitch Vai pegar a imagem Da Twitch O problema É que ele vai ter Um delay Da transmissão Da Twitch No computador E eu não sei Se vai ficar legal Eu vou fazer o seguinte A próxima vez Que eu for tentar Transmitir Eu vou tentar Transmitir com esse programa Eu vou fazer Uma transmissão teste Aí vocês vão ver A teste Porque vai estar testando Então toda vez Que eu tiver Estito teste É uma coisa Também que eu lembrei Toda vez que eu estiver Fazendo transmissão Ao vivo E que tiver Estito teste Vocês me perdoem Se eu não responder Vocês naquela transmissão Porque provavelmente Eu não vou estar Diretamente na tela Principal Vou estar fazendo Algum teste Com o celular Vendo o tempo De resposta Tentando ouvir O que eu estou falando Eu vou estar sempre Falando alguma coisa Para testar Então quando eu tiver Tito transmissão teste Ou teste É porque realmente Estou testando alguma coisa Naquela transmissão ali Então se eu não responder Vocês por favor Me perdoem Mas eu vou tentar Fazer Eu vou tentar Uma maneira aí De transmitir O State of the King No Youtube E Hoje Que é terça Quarta e quinta Não vai ter live Poxa Cacho Por causa de que? Porque eu não vou estar Em casa Eu vou estar Na verdade Hoje eu vou estar Em casa Só que acontece Amanhã Eu vou viajar Vou viajar pelo trabalho Eu vou fazer um vlog Lá onde eu vou Porque vai ser uma feira De tecnologia maneira Só que Não vai ser Eu vou ter que viajar Para essa feira Não vai ser aqui no Rio É em São Paulo Olha só na minha cara E Vai ter vídeo Com certeza vai ter gameplay Eu vou estar fazendo gameplay Só que eu não vou poder fazer Live Mas então vai ter gameplay Hoje à noite Eu vou soltar uma gameplay Terça-feira Não Quarta-feira Vão ter duas gameplays E quinta-feira Vão ter duas gameplays Sexta-feira Vai ter gameplay Mas eu não garanto Fazer live Até sexta-feira Sexta-feira à noite De repente Dê pra fazer Mas eu não garanto Hoje à noite Talvez dê pra fazer Mas eu não garanto Eu acho que hoje à noite Não vai ter como fazer Porque eu vou ter que arrumar As coisas Arrumar a mala Arrumar as paradas Que eu vou levar E Quando voltarmos Jovens Espada Vai ter muita coisa bacana Pra mostrar pra vocês É Muitas coisas bacanas Que eu vou comprar lá Então aguardem Que os nossos equipamentos Irão melhorar É Se tudo der certo A gente vai voltar Com força total Da viagem Se tudo der certo Então é isso aí galera Eu queria Só avisar pra vocês Mais que O porquê Que não vai ter live Hoje Nem quarta E nem quinta Porque eu não vou estar em casa Então vocês me perdoem Eu não vou estar em casa Vai ter gameplay Eu não vou deixar vocês Sem gameplay Não vou deixar o canal Sem conteúdo Vai ter parada bacana Pra vocês aí Só que Quando eu voltar Vai ter live Só que nesse momento Que eu estiver lá Eu não sei que hora Que eu vou estar chegando No hotel Eu não sei que hora Que eu vou estar chegando Do evento Então não tem como garantir Que vai ter live E que não vai ter live Então é melhor Eu não me comprometi Dizendo que vai ter E não consegui fazer Então é isso aí É Vai ter um O vlog Vai ficar Eu tô planejando O vlog Que vocês vão se amarrar Mano Vai ficar da horinha Master Vai ficar da horinha Da horinha master Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vlog Jogando no carro Jogando É Jogando Falando do State of Decay Falando das lives E se você curtiu Esse vlog E quiser ver Mais vlogs como esse Vai lá na playlist Do canal Se inscreve E curta o teu vídeo Valeu mano Tamo junto Obrigado aí por ter assistido Valeu Falou E até a próxima Amém